Deus seja louvado para sempre e eternamente. Estou de volta para lhes apresentar esta postagem de todos os dias. Hoje é o dia 9 de outubro de 2023, aqui na cidade de Orlando, na Flórida, onde resido, faltam 15 minutos para as 9 horas da noite. É o terceiro dia do conflito, da guerra entre o Hamas e Israel. Eu não preciso citar fatos relacionados com essa guerra, porque já o fiz no primeiro vídeo, o dia anteontem, e também porque é do conhecimento de todos. Todos estão acompanhados através de diferentes meios de divulgação. Eu não quero falar hoje como um conhecedor de escatologia. Escatologia é um assunto muito complexo. Nós não podemos nos atrever a fazer certas declarações, às vezes bombásticas, às vezes sensacionalistas, às vezes até para impressionar os leitores, os ouvintes, os auditórios, etc. Eu quero apenas citar alguns textos da Bíblia e tecer alguns comentários sobre Israel. E sendo este o terceiro vídeo de uma série que não foi prevista, assim como não estava previsto absolutamente nada relacionado a esse cruel conflito que está acontecendo, eu quero agradecer de todo o meu coração as pessoas que têm estado dispostas a ouvir, a ler e a ver o que eu tenho apresentado. Muito obrigado. Desde que eu iniciei esta postagem neste canal do YouTube, os dias de ontem e de hoje foram, na verdade, os de maior acesso, de maior visualização. Estão se aproximando agora de 20 mil pessoas que puderam observar diretamente os meus vídeos. Eu ainda tenho este vídeo, este terceiro. Não sei se vou continuar. Não sei. Deus é que sabe. Mas eu quero tecer algumas considerações hoje e elas estarão mais voltadas para o futuro da nação israelita. Você sabe que Israel é um nome extremamente bíblico. Ele é usado 2.431 vezes na Bíblia. Israel aparece em 34 dos 39 livros do Antigo Testamento e em 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Claramente, é um nome importante. É um nome que atendeu a uma prioridade na conjuntura do canão sagrado. Mas quem é mesmo Israel? Todo mundo sabe disto. Israel, em primeiro lugar, é uma pessoa. Trata-se do filho de Isaac, de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Ao longo de sua vida, ele esteve oscilando entre Jacó e Israel. Depois, Israel é também um nome de um conjunto de doze tribos. Depois, é o nome de uma nação primitiva. Depois, é o nome de um reino. Hoje, é o nome de um estado. Nome de um país. Nome de um governo. O que a Bíblia diz a respeito do futuro de Israel? A verdade absoluta deve ser dita. Eu creio que nenhum de nós sabe, com certeza, quais serão todos os eventos específicos que vão ocorrer daqui para frente, até o final dos tempos, relacionados com Israel. E eu penso que nenhuma pessoa pode assumir a postura de super mestre e dizer, vai ser assim, vai ser assim. Alguma coisa conseguimos por investigação. Um pouquinho conseguimos por revelação. E o restante, temos que descobrir, pelo que está escrito na palavra de Deus, sempre ter o cuidado, não partimos para o terreno da mistificação, o terreno da distorção dos fatos, o terreno da especulação. Eu peço aos senhores que me acompanham que, após este vídeo, tenham, por favor, a gentileza de ler Zacarias, capítulo 12, versos 3 e 4. Aqui, os estudantes de profecia bíblica devem prestar muita atenção. A Bíblia fala que, nos últimos tempos, Israel estará reunido, depois de haver estado disperso. Em certo sentido, isto já se cumpriu, porque Israel esteve disperso, a diáspora foi muito longa, e a partir de maio 14, maio de 1948, voltou a estar unido e reunido como estado. Tudo bem, agora é um país. Tem governo autônomo. Porém, tudo indica que ainda há um outro tipo de reunião que vai acontecer, um outro tipo de congregação, outro tipo de unificação, que ainda não está completamente realizado. O relógio profético está correndo. Lembram-se do Holocausto? Na esteira do Holocausto, quem diria que esses judeus que perderam 6 milhões de vidas para os nazistas, de alguma forma eles se reuniram em sua terra natal? Mas, contra todas as probabilidades humanas, isto aconteceu. Depois que Israel foi reunido, o Senhor disse que Israel voltaria a ser atacado. Especificamente nos capítulos 37 e 38 do livro do profeta Ezequiel, a Bíblia fala não apenas da reunião definitiva de Israel, mas fala também de uma grande força do norte que irá atacar o país. Essa força é identificada na Escritura como Magog. Quem é Magog? Embora algumas pessoas digam que Gog fala da Rússia e Magog é da China, eu quero admitir que Magog diz respeito à Rússia. Mas não é assunto para discutir. E eu agradecerei muito se nos comentários não necessitasse haver nenhum tipo de pugna, de peleja, porque opiniões são opiniões. Nós ficamos com o que a Gris é Magog. Agora, com toda a pressão, só Deus sabe quem é Magog. Mas vamos admitir que Magog seja a Rússia. Pois bem, neste caso, nós precisamos encontrar alguma justificativa para isto. E não é muito difícil. Procure o mapa do Oriente Médio, ok? Olhe para Israel. Localizou? Veja para o norte de Israel. O que é que você vai encontrar no norte de Israel? Claro que você vai encontrar a Rússia. Será que a Rússia tem algum desejo de invadir Israel? Será que algum dia a Rússia vai invadir Israel? Pois bem, é preciso que nós leamos não apenas os textos, mas também os contextos, para que não fiquemos meramente apoiados em pretextos. Se Magog é a Rússia, nós vamos descobrir na Bíblia que um dos seus aliados, um dos aliados de Magog é a Pérsia. Há muitos anos, há séculos, existe um país chamado Pérsia, na verdade o Império. Hoje não existe mais a Pérsia, mas existe o sucessor da Pérsia, o sucedâneo da Pérsia. Pérsia é o nome antigo para o Irã moderno. Assim, a Bíblia previu, centenas de anos atrás, que essa grande força do norte de Israel a atacaria depois que ela estivesse congregada, depois que ela estivesse unida. E um dos aliados que atacaria Israel com a Rússia, o Magog, seja quem for, seria a Pérsia, ou seja, seria o Irã. Nem uma vez, nos últimos 2.500 anos, a Rússia formou uma aliança militar com o Irã. Mas ultimamente eles desenvolveram uma conexão muito especial. A Rússia assinou acordos bilionários para vender mísseis ao Irã. E os iranianos têm ajudado os russos, fornecendo-lhes drones, drones armados, para serem usados na guerra da Ucrânia. Isso é coisa de hoje, é coisa atual, é coisa de agora. Agora a pergunta é essa, e se o Irã decide atacar Israel, quem vai apoiar o Irã? Claro, pela Bíblia, só pode ser a Rússia. Muito bem, é uma lástima que os Estados Unidos recentemente hajam oferecido, hajam entregue, hajam liberado 3 bilhões de dólares para o Irã. O inimigo mais terrível de Israel. Irã tem um projeto de governo, e o projeto de governo do Irã é destruir Israel, apagar Israel e tirá-lo do mapa. É verdade que outros já disseram isso no passado, e não significou nada, afinal. Mas, cada vez as coisas se complicam mais, devido ao avanço da tecnologia, etc, etc. A Bíblia diz, em Ezequiel 38, que Magog virá contra a sua vontade. Ou seja, admitido que Magog e a Rússia, e o seu aliado é a Pérsia, é o Irã, então significa que o Irã persuadirá a Rússia a essa invasão de Israel, a esse ataque contra Israel. Porque a Bíblia diz, no capítulo que nós estamos mencionando, que Magog vai com ganchos em suas mandíbulas, ou seja, vai puxado, vai pressionado, vai arrastado. É como se Magog estivesse entrando numa guerra relutantemente com seu aliado a Pérsia, ou seja, o Irã. Mas se você, um dia desses, se levantar pela manhã e ler nas manchetes das emissoras de televisão, ler nas telas dos computadores, ou nas páginas dos jornais, se você ler essa manchete, Rússia ataca Israel, não se surpreenda, aperte o cinto de segurança, porque você está vendo a profecia bíblica cumprida em sua vida, diante dos seus olhos. Então, nesse caso, os cristãos não podem estar de olhos fechados, não podem estar com a mente blindada. Deve se lembrar para o que Jesus disse, em Lucas 21 e 28, está escrito. Agora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Em Ezequiel 36, 24, está escrito. Eu vos tirarei das nações, eu os reunirei de todos os países e os trarei de volta à sua própria terra. Repito, isso já aconteceu parcialmente, agora vai acontecer definitivamente, porque ainda há muitos, 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 muitos judeus espalhados pelo mundo. E até que todos se judeem Israel, então vai demorar o tempo necessário para que a profecia chegue a se cumprir. Onde é que a nação de Israel se encaixa no plano de Deus para o fim dos tempos? O que Deus tem reservado para Israel no fim do mundo, no fim dos tempos? A existência do atual estado de Israel é um cumprimento das promessas de Deus aos judeus? Claro que sim. O nome da nação de Israel é derivado do nome dado a Jacó, o neto de Abraão, já disse, filho de Isaac. Os doze filhos de Jacó foram os antepassados das doze tribos que se tornaram a nação judaica, a nação de Israel. Por que eu estou repetindo isso? Para lembrar que várias vezes na Bíblia, Deus se identifica como Deus de Jacó e também Deus de Israel. E quando a Bíblia fala, quando a Bíblia menciona que Deus é Deus de Israel, tanto significa Deus é Deus de Israel, o homem que recebeu o segundo nome, mas também Deus é Deus de Israel do povo de Israel, da nação de Israel e, claro, também do país de Israel. Se nós lermos cuidadosamente, Romanos capítulo 11, versos 25 e 27, nós temos que entender que o que está previsto ali só pode acontecer em relação com a vinda do Senhor Jesus. Eu, pessoalmente, creio que após a volta do Senhor Jesus, todo o povo judeu que estiver vai ser, de alguma maneira, salvo. Porque a Bíblia diz, eu estou citando a Bíblia, todo o Israel será salvo. Como o Israel tem sido um pouco resistente à pregação do Evangelho, como o Israel não reconheceu Jesus como Messias quando ele esteve aqui na terra pessoalmente, e agora também se recusa a atender a mensagem que a igreja proclama no mundo inteiro, que Jesus é o Messias de Israel, então ele vai ter que sofrer um pouco. Mas os ossos secos vão estar absolutamente restaurados. Um dia, depois da volta do Senhor Jesus, Israel reconhecerá Jesus como Messias prometido. Você pode ler Zacarias, capítulo 12, desde o versículo 10 até o capítulo 13, versículo 1. Deixe-me voltar aos ossos secos. Ezequiel, capítulo 37, versos 4 a 6, o profeta descreve uma visão bastante empolgante e inesquecível de um vale de ossos secos. Esses ossos secos voltam à vida, mas lembrem-se todos, eles não voltam à vida rapidamente, eles não voltam à vida em um só período. Eles voltam à vida em estágios, tendões, carne, pele, etc, etc. Então Deus diz a Ezequiel, filho do homem, estes ossos são o povo de Israel. Eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança se foi, nós somos cortados. Isso está no verso 11. Apesar disso, Deus claramente diz para o profeta que aqueles ossos tornarão a viver. Deus claramente tem planos para Israel. Por isso, não o abandonar. E apesar de toda a incredulidade de Israel, apesar de Israel continuar com as costas voltadas para o filho, uma boa parte de Israel ainda se lembra do pai, e o pai nunca se esqueceu do seu povo. Porque enquanto a igreja é claramente o povo do filho aqui na terra, é claro também que Israel é o povo do pai, em todo o Antigo Testamento. Ezequiel 14 diz, Nesse dia, seus pés estarão no Monte das Oliveiras, que fica a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será dividido em dois, de leste a oeste, formando um grande vale, com metade da montanha se movendo para o norte, e metade se movendo para o sul. Isso está em Ezequiel 14, verso 4. Deus sempre teve sua mão sobre Israel. Jerusalém. Algumas pessoas perguntam por que Deus permite que haja aquela aparente confusão religiosa em Israel. Afinal de contas, os judeus estão ali, ao lado está lá a mesquita. E que coisa difícil de entender. Por que Deus, que é o protetor de Israel, que é o Deus de Israel, porque ele não afasta, não põe para longe aqueles árabes que estão adorando o seu próprio Deus? Se Jerusalém estivesse inteiramente na mão dos judeus, apenas na mão dos judeus, seria um alvo fácil para ser destruído. Porém, porém, quem ousará, qual dos Estados Árabes ousará atirar um canhão, um míssil, um aparato nuclear contra Jerusalém, se ali estão os seus próprios irmãos? Eu gostaria, com muito prazer, dizer que está perto de chegar o tempo, perto de acontecer o dia em que Jerusalém vai voltar ao comando de seus verdadeiros donos. Mas quero lembrar que, segundo a Bíblia, os árabes vão continuar a conspirar contra Israel. Está lá, ainda no livro de Gênesis, quando fala nos filhos de Ismael e nos filhos de Isaac, já ali, já começa a dizer que haverá lutas intestinas, haverá lutas de irmãos, e hoje, este dia, exatamente, está sendo o palco de uma guerra cruenta, terrível, inconcebível e impossível de imaginar em sua literalidade. Quem não sabe que as nações árabes do Oriente Médio detestam Israel como a paixão assustadora? E, para eles, Israel é uma pedra, é um empecilho. E não é isto mesmo que a Bíblia diz que Jerusalém seria posta como uma pedra? Até hoje, vários estados árabes falam abertamente sobre seu desejo de destruir Israel. Meu irmão e minha irmã, não acredite nisso. Não vacile na sua confiança, na sua fé. A Bíblia Sagrada diz que Jesus reinará a partir de Jerusalém. A Bíblia diz que o remanescente Israel será preservado. Terroristas atacam regularmente cidadãos israelenses, independentemente de período de guerra, sempre o fazem, cidadãos israelenses e também os turistas. foguetes são lançados deliberadamente contra alvos civis, contra organizações. Que coisa terrível. E todos os inimigos de Israel se recusam a se comprometer com o Estado para alcançar uma legítima paz. Todas as tentativas têm sido mal sucedidas. Jerusalém, como diz a Bíblia, há de ser sempre um obstáculo para todos os povos. E aí nós voltamos para uma época bem remota, quando o menor de Israel se tornou o maior guerreiro e venceu o gigante palestino. Interessante. O gigante filisteu. Quando você põe no papel filisteu, lembre-se que, se nós vamos às origens da palavra, não será filisteu com F, será com PH. Filisteu. Então veja, PLT. Quando você põe abaixo a palavra palestina ou palestino, você vai repetir. PLT. Hoje, cada soldado de Israel se considera um pequeno Davi. Amados, o cumprimento das profecias bíblicas não é relegado a um tempo de milhares de anos atrás ou a um futuro remoto, distante. Impossível de imaginar. Não. Em vez disso, essas profecias são sempre válidas, estão sempre trabalhando no seu caminho para a sua conclusão. Como nós sabemos que as profecias entregues pelo Senhor através de seus profetas, no período bíblico, têm sido cumpridas todas aquelas cujo cumprimento deveria corresponder ao tempo já decorrido, então nós temos toda a razão para crer que as profecias atinentes ao futuro, ao período que a dona chegou, também vão se concretizar, também vão acontecer. As profecias que já foram cumpridas, elas cativaram o mundo. As profecias que já se cumpriram, elas estimulam a igreja. As profecias que ainda vão se cumprir, elas constituem um motivo de nossa estabilidade espiritual, de nossa confiança, de nossa inteira dependência de Deus. O cumprimento de algumas das profecias bíblicas respeito a Israel, deixa aqueles que estão cientes das profecias, que permanecem incompletas, ansiosos, mas não se preocupem. Veja que os grandes eventos do mundo se desenrolam, assim como estão escritos na Bíblia Sagrada. Eu não quero aqui falar sobre a Terceira Guerra Mundial. Eu estive absolutamente concentrado em Israel. E eu agradeço muitíssimo sua participação, agradeço muitíssimo, e não se esqueça, esse povo judeu, essa nação de Israel, que os árabes dizem que vão apagar do mapa, esse povo vai estar no milênio, juntamente com o Senhor Jesus que reinará. E nós, como igreja, com o cumprimento glorificado, prestaremos uma assessoria espiritual ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E naquele tempo, nós seremos, junto ao Senhor Jesus e junto ao mundo, aquilo que os anjos são hoje. Nós podemos ver os anjos? Não os vemos. Assim também nós não seremos vistos naquela época. Mas veremos a todos, e acompanharemos tudo, porque estaremos definitivamente como esposa do Cordeiro e como aquela que alcançou as benesses do Rei e com Ele estará reinando para sempre e eternamente. Deus a todos abençoe no precioso e eterno nome do Senhor Jesus. Amém.